Olá, pessoal! Seja todos muito bem-vindos aqui no canal. Hoje nós vamos finalizar esse risco da fraldinha, o bebê e aqui o mursinho. Vamos finalizar e vamos começar pintando o rostinho do bebê. Pra começar a pintar o rostinho do bebê, nós vamos usar salmão bebê, as mesmas cores que eu usei aqui no pezinho e na mão. Pêssego e jatobá. Vou começar usando, primeiro, o salmão bebê. Então, vamos preencher aqui o rostinho dele com o salmão bebê. Vamos precisar também de usar diluente, pra deixar a tinta mais molinha e a pintura ficar mais suave. Pode ser também o clareador. Ó, já preenchi aqui com o salmão bebê, preenchi a orelhinha. Aí fica a boquinha, a sobrancelha e os olhos sem preencher. Vamos vim agora com a cor pêssego, de pouco a pouco. Aqui eu invadi, ó, um pouquinho a franjinha. E depois a gente vai vir com a cor mais escura e vai... Não vai dar de perceber esse tom que a gente colocou aqui por baixo. Às vezes a gente deixa sem preencher e acaba ficando sem tinta. Ó, então, venho aqui com a cor pêssego e vou deixando a pele dele mais coradinha. Bem devagarzinho, pra não ficar muito forte também. Se colocar muita tinta, volta com a tinta mais clarinha. Olha, aqui eu vou deixar um pouquinho mais escuro perto dos olhinhos. Vai colocando e esfumando. Volto com um pouquinho do salmão bebê, que perde a sobrancelha, ó. E deixo mais clarinho. Aqui também, ó, no meio, no narizinho aqui, ó. Vou colocar um pouquinho mais do salmão bebê. Venho aqui com o pêssego, aqui pertinho do nariz. Vou deixar mais escurinho aqui. Ó, venho com o salmão e aqui em cima do narizinho, eu vou deixar mais clarinho. Ó, aqui a gente volta também com o salmão. Deixa mais clarinho aqui perto dos olhinhos. Ó, vou vir aqui perto do cabelinho. Não precisa se preocupar com essa franjinha. Agora, volto com o salmão bebê e vou suavizando. Vou vir com o jatobai e vou deixar um pouquinho mais escurinho a pele. Gente, pouco a pouco. Aqui onde a gente colocou o pêssego, vem com o jatobai. Ó, vou voltar com um pouquinho do pêssego e vou suavizar. Tem que esfumar bem, porque a pele do bebê é bem suave. Então, a gente vai colocando e vai esfumando. Eu vou voltar com um pouquinho aqui do salmão aqui no meio. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Vamos lá. Agora pega um pouquinho do salmão e vamos deixar aqui, ó, a orelhinha um pouquinho mais clarinha. Vamos vim agora com um pouquinho do branco, bem pouquinho, tiro o excesso, vou vim aqui e vou deixar mais clarinha essa parte aqui. Vamos lá. Agora a gente pode vim com a cor rosê. Bem pouquinho, tiro o excesso, bem suave aqui na bochechinha. Depois que secar, pode voltar se necessário e retocar essas cores. Pode ser também a cor rosa chá pra fazer aqui o rosadinho da bochecha, estou usando a cor rosê. Bem suave. Se ficar muito forte, volta com o salmão bebê e suaviza. Vamos vim com o branco, ó, estou usando o pincel da Acrilex 0 e a referência é o 062. Aí vamos vim com esse pincel menorzinho, aqui vou colocar a cor branca. Lembrando que depois do branco a gente volta e reforça. O tecido vai absorvendo e ele vai ficando mais fraquinho. Coloquei o branco. Agora eu vou vim com o azul mar e o azul hortência. Estou usando esse azul hortência da True Color. Mas pode ser o outro azul também, da Acrilex, o azul hortência da Acrilex. Vim com o azul mar, preencho aqui. E já vem com o azul hortência, ó, vou misturando essa cor. Então, coloco o azul mar. E vem também com o azul hortência. Dá pra usar só o azul mar, ou azul celeste. Olha, então, fica bem bonito. Venho agora com o preto. A gente pode fazer assim, ou pode vir com a pontinha do pincel. E fazer a bolinha com a pontinha. Vim devagarzinho. E aí, tem que tomar cuidado também, porque alguns pincéis aqui é mais grosso, são mais fininhos. Então, tem que observar pra ver se ele não é muito grosso, senão vai ficar muito grande a bolinha. Vamos vim agora com o pé queimado. O pincel menorzinho, ó, mais fininho. Esse é o 42200, mas tem o 000, que é mais fininho ainda. Esse aqui eu cortei um pouquinho das cerdas dele, ó, deixei ele mais fino. A gente vai adaptando os pincéis conforme a nossa necessidade. Então, eu venho com terra queimada, ó, e venho aqui e vou fazer os fiapinhos da sobrancelha. Não precisa ser muito. Vem de pouco a pouco e vai colocando a tinta pra não ficar exagerado. Vou vir agora com terra queimada, ó, e vou fazer um contorninho aqui em cima do olhinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai lavando o pincel pra não ficar com excesso de tinta. Ó, vou vir fazer os cílios. Não precisa ser muito cílios. Aí A gente vai deixar secar um pouquinho aqui dentro dos olhos. E vem e contorna aqui, ó. É bom esperar secar um pouco pra não correr o risco de uma tinta misturar com a outra. Enquanto isso, eu venho aqui, pouquinho a tinta. Venho agora com o pincelzinho e vou suavizar esse risquinho que eu fiz. Venho aqui também, do ladinho, bem aqui do ladinho. Pouquinha tinta, a gente vai fazendo o narizinho, bem devagarzinho. Aí, a gente vem com o pincel, menorzinho, ó, devagarzinho. Podemos voltar com um pouquinho da cor jatobá. Bem devagar e vai suavizando. Volto com um pouquinho do pêssego também. E um pouquinho do salmão bebê. E um pouquinho do pêssego também. Ó, bem devagarzinho, vai suavizando o narizinho. Depois que secar, a gente pode voltar e reforçar um pouquinho mais. Aqui, por exemplo, um pouquinho mais do jatobá. Tem que vir com bastante delicadeza, com calma, porque é uma pintura que é mais delicada. Então, precisa ter essa paciência. Aqui embaixo do queixinho, a gente pode colocar um pouquinho também do jatobá. Do queixinho, não, da boquinha. Ó, aqui coloquei um pouquinho mais do salmão bebê. Pra orelhinha não ficar muito escura. Aí, a gente vem com terra queimada. Aqui já vai tá um pouquinho mais seco. E um pinguinho do branco. Vem aqui nessa partezinha, ó. Vem aqui, ó, pretinha. E coloco um pouquinho do branco. Posso vir também, bem devagarzinho, ó. E dar uma leve clareada aqui embaixo, ó. E olha como fica bem legal. Agora, a gente vem com a cor rosê, pode ser o rosa chá também. Ó, e vou colocar aqui na boquinha. Ó, e vou colocar aqui na boquinha. Ó, e vou colocar aqui na boquinha. Bem pouquinho. E aí, a gente espera secar pra não misturar uma tinta com a outra. Depois a gente vem e arruma um pouquinho. Mas tem que esperar secar, senão, essa tinta vai misturar com o terra queimada quando a gente vir fazer o contorninho. Não vai ficar legal. Vamos fazer agora o cabelinho. Ó, vou usar o terra queimada. E diluente. Meu terra queimada tá muito grosso. Então, tô colocando um diluente. Venho aqui. E preencho o cabelinho. Ó, aqui passou um pouquinho fora da faixa, mas a gente pode pintar assim mesmo. Não vai ficar lisinha, igual essa parte aqui da faixa, mas dá pra fazer. Então, vamos preencher tudo com o terra queimada. Olha, preenchi aqui e voltei pra fazer a franjinha pra vocês verem. Então, venho com o pincel. Coloco aqui a tinta e venho puxando e chega aqui e sobe o pincel. Então, não precisa se preocupar em ficar desviando o risco das franjinhas. A gente vai criando depois essas franjinhas. Ó, e aqui a gente vai seguindo de acordo com o movimento da cabeça. Aqui pra cá, aqui assim, ó. Ó, aí eu venho e deixo algumas partes mais escuras. Posso vir também com o pincel mais fininho, ó. E fazer uns fiozinhos mais fininhos. Então, começo daqui pra cá. Pra quando chegar aqui na pontinha da franja, tá com menos tinta, pouquinho tinta. Vai ficar mais fininho os fiozinhos de cabelo. Aqui também, ó. Posso puxar uns fiozinhos. Em cima da orelhinha também. Aqui em cima, ó, posso também fazer uns fiozinhos de cabelo. Não precisa ser muito. Mais aqui no meio da cabecinha. E não precisa ser todos do mesmo tamanho. Ó, venho já com esse terra queimado e vou fazer o detalhinho aqui na orelha. Aí, eu posso vir e dar uma suavizada com o pincel. Deixar aqui, ó, um pouquinho mais escuro. Venho com a cor jatobal. Lavo o pincel e pego um pouquinho do pêssego e vou suavizando aqui. E vou suavizando aqui. Então, um pouquinho do salmão bebê e a gente vai arrumando a orelhinha. Ó, vou voltar com um pouquinho do terra queimada. E faço um pouquinho do outro contorno. E faço um pouquinho. Agora eu venho com um pouquinho do branco aqui, ó, e deixo essa partezinha mais clarinha. Vou vir com a cor de atombar e vou fazer algumas luzes aqui no cabelinho. Ó, vou pegar pra cá, assim. Acompanhando o movimento do cabelinho. Ó, e a gente pode voltar de novo com um pouquinho do terra queimada e dar uma retocada em algumas partes, só pra ficar com mais volume. Ó, com um pincelzinho, posso fazer também alguns risquinhos mais clarinho. Volto com o jato com terra queimada. Vamos voltar agora com um pouquinho do branco. Ó, e aqui a gente deixa um pouco mais clarinho, pra dar um volume no rostinho. Aqui em cima também, no narizinho. Vamos usar um pouquinho do rosê de novo, bem pouquinho. Vai tirando o excesso no paninho. Vamos ir com um pincel fininho. E aí a gente vem bem devagarzinho e faz aqui um contorninho. Aqui na boquinha. linha com o terra queimado começa aqui do meio e puxo para as beiradinhas bem pouquinha tinta aí a gente volta com um pouquinho do rosê bem pouquinho com batidinhas devagarzinho e um pouquinho do branco bem pouquinho só com batidinhas limpa o pincel volta e tira o excesso vamos pintar o urso por isso eu vou usar o verde musco claro que o meu pincel estava sujo de terra queimada ficou um pouquinho escuro então estou usando o verde musco claro aqui nessa parte e aí e aí e aqui também é um pedacinho da perna do urso eu venho agora com a cortar aqui vou fazer uma sombra aqui nessas partes com essa cor cá e aqui eu venho com a cor verde musco claro e aí 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 eu venho com um pouco mundo branco vou deixar aqui mais claro e aí e aí Um pouquinho do caque aqui também, pra ficar mais escurinho, e volto com o verde musuclário. Ó, aqui eu estou escurecendo com o caque, com a cor caque. Aqui é um pedacinho do pescocinho, ponho o verde musuclário, venho com o caque, e deixo um pouquinho mais escuro. Ó, aqui eu vou preencher com o verde musuclário, um pouquinho do branco. Orelhinha, comecei com a cor mais clarinha. Vou preencher aqui com o verde musuclário, venho com um pouquinho da cor caque, coloco aqui, vou pegar um pouquinho, pode ser do sépia ou do rústico, eu estou usando o marrom rústico da Trucola. Pego um pouquinho, e vou deixar aqui dentro mais escurinho, mas é pouquinha coisa mesmo. Venho com um pouco do branco, ó, vou dar uma... Deixar aqui um pouco mais clarinho. E aqui também. Esfuma bem, pra não ficar a marca do pincel. Aqui eu vim com um pouquinho do caque, ó, nessa parte aqui. E esfumei, pra ficar um pouco mais escuro. Se a gente passa só uma cor e deixa, não vai ficar legal. Venho aqui com o branco. Não tem problema se tampar aqui. Agora, venho com a cor verde musuclário. Com um pouquinho do caque, ó, aqui em volta. No centro vai ficar mais clarinho. Vou lavar meu pincel, voltar com a cor branca. Verde musuclário. Aqui em volta, eu vou colocar um pouquinho do caque. Coloca e esfuma. Vamos deixar secar essa parte. Enquanto isso, vamos fazer a camisetinha. Vou usar o azul mesmo, azul mar. Mas pode ser qualquer outro azul. Vou usar essa cor. Pra combinar com os olhinhos e a borboleta. Então, vou preencher toda a camisetinha com o azul mar. Vou vir com o branco aqui, ó, no meio. Enquanto esse azul está úmido, e vou esfumar o branco aqui. Mais aqui no centro. E aqui um pouquinho no bracinho. Na manga da camisetinha. Olha, vou vir com um pouquinho do cinza lunar, bem pouco. Aqui assim, ó, deixa um pouquinho mais escuro. Pouquinha coisa mesmo. Aqui, perto da bochechinha. Ó, aqui depois a gente volta na bochechinha e arruma. Que às vezes acaba encostando a tinta. Fica um pouquinho manchada. É só voltar depois e arrumar com a tinta que a gente usou pra pintar o rostinho. Aqui, ó, aqui vou deixar um pouquinho mais clarinho pra dar um volume na barriguinha dele. Vou reforçar esse branco aqui também. Um pouquinho aqui. E aí Ó, agora a gente vem com o preto. Vamos fazer o olhinho. Pode ser aqui com essa parte do pincel. Bem fácil, ó. Aí vem com o branco e um pincel mais fininho. E vou fazer uma bolinha aqui em cima do olhinho dele. Ó, vou vir com o sépia. Pode ser o sépia ou o preto também. Faço aqui uma bolinha. E vou puxar aqui, ó, a boquinha dele. E vou puxar aqui, ó, a boquinha dele. E vou puxar aqui, ó, a boquinha dele. Venho com o sépia, ó, aqui em volta. Vamos lá. Ó, aí eu posso vir com um pincelzinho menor e dar uma esfumadinha assim. Vai tirando o excesso. E volta e dá uma arrumada. Olha, fica bem legal, bem simplesinho. Aí agora a gente vem com esse sepa e faz todo aqui o contorninho do urso. A gente pode fazer também alguns fiapinhos, ó. Não precisa ser muito. Aí aqui, ó, tem como se fosse uma costurinha. Vou fazer aqui o contorno do meu e já volto com vocês. Aqui, ó, pra fazer o contorninho, a gente pode usar o sepia mesmo ou o azul ultramar. Que é o que a gente usou aqui e fazer o contorninho aqui. Eu vou usar o azul ultramar e fazer esse contorno. E aqui eu vou fazer com o sepia mesmo ou rústico e já volto. Aqui eu finalizei o ursinho. Eu fiz o contorno da camisetinha com o azul ultramar. E aqui os detalhinhos, contorno e o pelinho com sepia. Aqui eu dei uma luzinha no narizinho dele com o branco. E aqui eu só reforcei com um pouquinho do branco. Aqui também na boquinha dele a gente volta depois com o roseio branco e reforça mais um pouquinho. Então, só alguns detalhes que vai deixar a nossa pintura mais bonita. Aqui também, ó, a gente pode... Depois que seca, eu já fiz. Já vim, reforcei um pouquinho, um pouquinho da luz pra ficar mais bonito. Na sobrancelha, aqui embaixo da sobrancelha, ó, eu passei um pouquinho do branco, bem suave. Só pra destacar mais a sobrancelha e dar mais volume aqui nos olhinhos. Então, são detalhes que deixam a pintura mais bonita. Se você gostou, deixa o like, pode deixar o comentário também, alguma sugestão. E esse risco está disponível no meu canal do Telegram, no Instagram e aqui na aba comunidade do canal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.